Olá, que alegria poder falar com você através desse canal e eu tenho certeza que você já foi muito abençoado, abençoada através das palavras que têm sido liberadas por aqui. Eu quero hoje compartilhar com você algo do meu coração e da parte de Deus. Estamos aí no ano da família e se tem algo que é importante, que é relevante, se tem uma pessoa que é relevante para a família, é você. É você, mulher. Você é mulher que está me assistindo agora. Quando a Bíblia fala da mulher virtuosa e trata dela como um tesouro valioso, trata dela como uma joia preciosa e ainda diz, quem a achará? Eu quero crer que você é esta joia, que você é esta preciosidade para a sua família. Quem sabe ao ouvir essas palavras você já logo pensou. Lá vem mais uma pessoa falando da mulher de provérbios 31, a mulher exemplar. Às vezes parece impossível, às vezes parece até mesmo uma realidade muito distante, se ver como tal, se ver como esta mulher. Mas eu quero te dizer que você fará toda a diferença na sua casa se sobre todas as coisas, você primeiro temer a Deus e segundo saber que ele te colocou aqui na terra com um propósito, que ele te colocou aqui na terra com uma missão singular, com uma missão relevante. O simples fato de você ter nascido mulher me diz e diz para toda a sociedade que você é importante. Se tem algo que eu quero que você saiba, que eu quero enfatizar aqui, é que você saiba disso. É que você seja curado de todo pensamento pessimista, para que você seja curado de todos os pensamentos e crenças que te colocam no lugar inferior daquele que te pertence. Eu hoje estou aqui para te dizer que você é essa mulher virtuosa, que você é essa mulher, que você é essa mulher encontrada por este marido, pela sua casa, pela sua família e que você pode fazer a diferença simplesmente entendendo que você não tem tempo para perder e que é necessário você hoje, no dia de hoje, decidir colocar o seu coração no seu lar. Hoje eu quero te encorajar a ser uma mulher que tem zelo pela sua casa. Hoje eu quero te encorajar a ser uma mulher que se importa com a sua casa, com o seu lar. Qual a importância do seu lar? Qual é a importância de cuidar do seu lar? De cuidar do andamento da sua casa? Porque é claro aqui no texto de Provérbios 31, que uma das muitas qualidades da mulher exemplar é que ela era uma mulher que sabia administrar a sua casa, administrar a sua vida, administrar as suas demandas. Mas ela fazia isso porque para ela a sua casa era extremamente importante. Eu hoje quero te incentivar a ar sobre todas as coisas, entender e compreender que o simples fato de você valorizar, de você apreciar a casa que você tem e ter zelo e amor pela sua casa, você vai fazer a diferença em todas as outras coisas e até mesmo nas suas relações. Sabe o que é ter zelo pela sua casa? É ter prazer naquilo que você tem, ter prazer naquilo que já está ao seu alcance, naquilo que já está nas suas mãos. Olhe para as suas mãos e o que é que você tem. Talvez você esteja pensando, ah Raquel, mas a minha casa está precisando fazer uns reparos. Raquel, a minha casa está precisando de uma reforma. Eu me sinto falta de tantas coisas que eu almejo ter. Tudo bem, você não precisa ter a casa perfeita para ter zelo por ela. Quem sabe se você hoje decidir, se você hoje mudar o seu coração quanto a sua casa, é aí que então você vai começar a atrair tudo isso que você almeja ter. Mas antes de mais nada, você precisa zelar pelo que você tem. Você precisa amar a sua casa. Você precisa tornar a sua casa um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de alegria. Você precisa zelar pela paz, mas zele pela sua casa. É isso que eu quero deixar para você no dia de hoje. Eu atendo algumas pessoas, eu atendo pessoas. E quantas pessoas, quantas mulheres eu já ouvi insatisfeitas, tristes, pela sua situação, pela sua circunstância e até mesmo pela falta que tem. Mas hoje, hoje, com a perspectiva, com o olhar de uma mulher que valoriza a sua casa e tudo o que tem e que entende que tudo o que tem nas suas mãos é relevante, é significante, é importante, é aí que Deus vai pegar e transformar toda a sua realidade. Até porque a Bíblia diz em Provérbios 14 que é a mulher sábia que edifica a sua casa, mas é a tola que destrói com as suas próprias mãos. Olha onde a Bíblia coloca a sua importância. A importância de ser uma mulher que edifica a sua casa. Edificar a casa é nutrir, mas é impossível fazer isso se antes, se primeiro, esta casa não estiver edificada em Deus. A sua casa está edificada em Deus porque você é morada do Espírito Santo. Olha que grande valor que você tem, em você habita o Espírito Santo de Deus. Então hoje, eu te encorajo, você quer ser a mulher sábia, você quer ser a mulher que edifica a sua casa, coloque como prioridade a sua casa. Eu sei que na nossa vida temos tantas prioridades, né? É difícil você falar assim, olha, isso é mais importante, ser mãe, ser esposa, mas a verdade é que a mulher, ela veio com essa missão de administrar as muitas coisas importantes que Deus nos confiou. Que hoje, ao término dessa palavra, você possa fazer uma análise, você possa fazer uma análise e perceber e avaliar. Tenho eu dado importância para a minha casa, para a minha casa interior, para a minha casa física? São pequenos ajustes que você vai precisar fazer. A partir do momento que você entender que você é importante, que a sua casa é importante e o seu coração estiver nisso, então todas as outras demais coisas seguirão. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu quero te dizer, Deus te contempla no dia de hoje e Ele jamais te confiaria algo que você não daria conta de cuidar. Pense sobre isso.